Galera, sejam bem-vindos a mais uma live do Velhote e hoje iremos jogar Cuphead nessa sexta-feira Bora lá, chegando na live, todo mundo aí pra me ver perder bastante Porque pra eu ganhar esse jogo, galera, eu preciso perder bastante Que as fases são bem complicadas e deixa eu abrir logo aqui o chat pra ver quem tá por aqui Opa! Por enquanto vocês estão vendo a imagem que o Novot fez, né? Aqui da Thumb, da live, Novot que sempre faz Novot tá no chat? Opa! Irmãos desenhistas sempre são os primeiros É a terceira live seguida que sempre são os primeiros aqui, né? Oi, irmãos desenhistas, Edivan Campos, Rafael Borba, Luan Nobre Games, oi Mariana Salles, Lucas Lima, Nicolas Silva, Nicolas Santana Barbosa Todo mundo aí que tá chegando, o Pizza 9998, o Tragoku, Pedro 360 Gol, sejam bem-vindos que hoje Live de Cuphead aí, bora logo colocar o jogo? Tirar aqui a imagem? Tcharam! Opa! Cuphead parado, agora não tá mais parado Beleza! Todo mundo chegando aí! E deixa o like, se você tá chegando, clica logo no like e comenta aí se você gosta de Cuphead Quem gosta de Cuphead comenta, eu gosto! Quem não gosta comenta, eu não gosto Quero saber aí quantas pessoas gostam de Cuphead, ok? Opa! Tem muita gente chegando aí nessa sexta-feira E nós paramos aonde? Ah, o da montanha eu ganhei, né? Daquela vez agora vai ser o do Mago de Gelo Se o Mago de Gelo não fácil, é difícil, imagine no normal Eita, tô preparado Aê! Mario Gamer, oi! Quem mais? Edna Santos Rodolfo Moraes Panda Player Luiz Felipe Orionzinho, oi de novo, Orionzinho Tudo bem? Agora bora começar aqui No modo normal, primeiro eu preciso aprender Como que é, né? Bora ver Eita Eu vou jogar com a Senhora Cálice Deixa eu só lembrar Ai, ai, ai Lembro disso Não posso ser atacado por esses espinhos aí Tem cartas Cartas, cartas Tchau, cartas Que isso? Aqui, beleza Ai Não sofri nenhum dano até agora A baleia Desviei, desviei Mais espinhos É muita informação, muita informação Calma que eu tô tendo sorte Eu tô tendo muita sorte que eu ainda não sofri dano no Mago Ele vai jogar carta Opa No vote me confirma se a live tá ok, tá? Ah, tudo ok, ok Ixi Já mudou de forma Agora o que que é? Ah, eu não lembro desse Como é que era mesmo? Ah, tá Eu esqueci como é que era Ah, tá Ih, virou geladeira Como assim? A bola de neve Vila geladeira Até gaguejei Vila geladeira Vila geladeira Ixi, agora ele vai pra onde? Pra cima Que isso? Ai Não tinha isso não no modo fácil Socorro E agora? Nossa Pelo menos eu tenho um especial aí pra atacar ele Toma isso Aqui você não me ganha Ih, perdi Olha Comecei bem Vocês viram que eu fui até a segunda etapa Quase passo pra última, né? Bora lá Arthur Vidal Manda um salve pro Arthur Vidal da Bahia Oi Arthur Vidal Tudo bem? Amido de milho Oi velhote Oi, graça desse nome Amido de milho Irmãos desenhistas Falou aqui O último boss desse É o floco de neve Eita Esse eu não conheço Maria Helena Joga Joga pra blote Oi Tudo bem? Daniel Oi Daniel G1 João Games Bora lá pessoal Que agora eu já aprendi um pouco Como funciona E eu tô acostumando ainda com a senhora cálice Que eu tenho que apertar o Y Pra ela ir pro outro lado, né? Vou usar esse Aqui Pelo menos da primeira parte eu passo Pelo menos da primeira parte eu passo Eu acho Bora lá Esse mago aqui é fraco O mago é fraco O mago é fraco ou não Não vou falar isso não Porque depois eu perco Ai A baleia Sai baleia Sai daqui Uhul Tô aqui tranquilamente tranquilo Mais espinhos Nossa Por que que eu falei que ele era fraco? Ele me atacou Deve ter ficado com raiva de mim Pega isso aqui Ah tá O novote me falou aqui Que o mago no modo normal Demora mais pra ganhar Vixe Ai 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 Ó Por que eu falei galera Era que ele era Fácil E ganhei já Agora lá vem A bola de neve Tem que tomar cuidado Ah o novote falou aqui O mal do fácil Ai Socorro Eu não tô entendendo mais nada aqui É geladeira É bloco de neve É floco de neve Perdi Poxa Mandei mal Engraçado No começo que eu não tava lembrando Como joga E depois do nada Eu tô pior É assim Mas calma que eu vou Aprender aqui Beleza Raniel Raniel Matos dos Santos Oi Raniel Tudo bem Velhote Manda um salve pro meu filho Breno Bombazaro Oi Breno Tudo bem aí Curiosidades e fatos Manda um salve pro meu filho Davi Lucas Salve pro Davi Luca Agora vai Bora lá Eu vou ganhar Eu vou ganhar Pera Eu tenho que usar esse tiro aqui É esse que é o bom Que segue ó Que segue o mago Beleza Tchau pra você Desvio aqui Essa carta eu não posso pegar Essa aqui eu posso Peguei Vou guardando pra especial né Eita Mais espinhos Não Porque eu fui pra esse lado Não era pra ir pra esse lado não Era pro outro Calma aí Que agora vai Agora eu consigo Uhul Ah não Tá muito ruim Como que eu consegui ganhar Sem sofrer dano no mago Na primeira vez Foi sorte de principiante né Tem isso também Sorte de principiante Não tá tendo mais Agora pera aí Que eu vou acertar Pera aí Ele vai por baixo Eita Calma aí Virou geladeira Eita Calma É muita informação Pra um jogo só E toma essa aí Esse ataque Eu quero passar logo pra segunda etapa Uhul Ele vem pra onde Que que é isso Ah espinhos Perdi Espinhos não Isso aqui é uma espada De novo ó Cheguei no mesmo lugar Daquele ó Carla Rangel Manda um abração Ah um abração dos gêmeos Arthur e Heitor Obrigado Arthur e Heitor Pelo abraço João Dinossauro Joga The Isle Ah eu sei como é esse jogo Eu tenho ele aqui Só que eu não aprendi É uma ilha cheia de dinossauros né Só que eu não encontrei Nenhum dinossauro Quando eu joguei Eu tentei gravar pro meu canal Só que o Novote também baixou Só que a gente não se encontrava Porque o mapa é muito grande Ó Uhul Agora eu não vou sofrer nenhum dano Aprendam comigo Só que não Aprendam comigo A como não jogar Lá vai Ele vai jogar a baleia agora Depois das cartas É a baleia Quer ver? Tem que ficar atento Ah não Espinhos Depois dos espinhos É a baleia Sabia? Não Eu ainda caí Eu sabia e caí Aqui é assim A gente sabe Mas perde do mesmo jeito Ih já perdeu Beleza Aqui eu tenho que Eu tenho que perder não Tenho que ganhar Lá vai Ele vai por baixo né Não virou geladeira Ok geladeira eu acho mais fácil Que a bola de neve Agora o que acontece aqui Nossa perdi Desviei Desviei Eita que Como é que eu desvio disso? Ah é só pular É só pular Acho que eu aprendi já Eu falo que eu aprendi Mas depois eu não sei Eu quero ver esse floco de neve Perdi Não 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 é possível Guilherme Henrique Velhote fala comigo Eu estou aqui na sua live Obrigado Ó quem está chegando agora Deixa logo o seu like aí Não custa nada Clica aí no gostei No dedinho assim Para quem está gostando Da minha live Ok Oi velhote Um dia pode jogar comigo Meu nome é Isaac Opa Isaac Podemos combinar aí Um jogo que Você possa entrar Tipo Roblox Quando eu estiver jogando Para gravar para o canal né Agora vai Opa 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 Simbora Que eu não vou sofrer dano No mago né Sai mago Eu vou te ganhar Em um segundo apenas Por que a gente é tão bom Quando não está gravando E quando está gravando A gente é ruim Será que é porque a gente Fica nervoso Ou eu sou Tá Entendi Novoate está me dando Umas dicas aqui Tipo sabe Em programa de TV Quando a produção Fica falando no ouvido Do apresentador É o Novoate aqui Diz que eu não preciso pular Quando tiver As espadas É só ver Quando ela vai passar Por baixo né Eita Ela vem Ela vem Ela vem Ele vai por onde Ih virou geladeira Virou geladeira Eu tenho que tomar cuidado Ai Sai 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 Eita Vai virar agora Ou coisa Para onde ele vem Eita As espadas Toma Toma isso Toma isso Vai por cima Não Era por baixo Eu estou perdendo muito Kawantube Cheguei um pouquinho atrasado Não Não está atrasado Acabou de começar Caleb Rocha Oi Caleb Nicolas Rodrigues Oi Guilherme Spike Oi Guilherme Spike Ai Guilherme Spike Eu perdi aqui Calma Calma que agora eu vou ganhar Ó Não Eu tenho que pegar o jeito galera É uma hora para eu pegar o jeito do jogo Uma hora ou duas horas Será que eu vou demorar tanto? Eu não cheguei nem na última etapa ainda Que isso Que me falaram que é o floco de neve Como será o floco de neve? O que eu tenho que fazer? Eu nem sei ainda como que é Para eu ganhar dele Eu tenho que aprender ainda Bora lá Uhul Sai daqui Derrota 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 Derrotei a baleia Tchau Agora vai virar geladeira Já sabia Aqui A primeira etapa está tranquila O negócio é esse aqui que está muito difícil O que ele vai fazer? Virou geladeira Ok Tchau Desvia aqui Desvia aqui Já vai lá Eita O que ele vai fazer agora? Por que eu faço isso? Por que eu nunca consigo desviar dele quando ele está pulando? Ah não Toma isso Vai ser a mesma coisa Eu só chego até aqui Só chego até aqui Eu só faço isso É assim Lauri Adrian Salve Luiz Luiz JP8 Oi Carla Ferreira Machado Oi Constantino de Souza Mandou um superchat aqui Pedro Simão de Itaboraí Rio de Janeiro Velhote Manda um abração para meu coleguinha de classe O nome dele é Davi Montechiari Falei certo? Montechiari? Davi Montechiari Abraço para você aí Pedro Simão e também para o Constantino Obrigado pelo superchat Tamo junto Bora que agora eu vou ganhar Vocês acreditam que eu vou ganhar? Quem acha que eu vou ganhar? Comenta Velhote vai ganhar Eu espero que E temos 500 pessoas na live Eba Todo mundo chegando aí nessa sexta-feira Bora lá Que eu vou ganhar Ai Nossa Deve ter pegado aquela carta Seria muito melhor Calma aí Calma aí Por que que eu fico embaixo? Era para eu ir para o outro lado Desviei Aqui não Aqui não Aqui não meu amigo Aqui não que eu vou passar Opa Desviei Ele vai soltar a baleia agora Quer ver? Sabia Ih errou 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 Agora cartas Se ele tiver uma carta rosa eu preciso Cadê a carta rosa? Ah não Já vai perder Ele já vai perder? Ah já Concentração Concentração máxima Que agora ele vai virar geladeira Ele começa a geladeira né Ih Só porque eu falei Ah desviei da espada Aqui que eu não consigo Quando ele vira bola de neve no chão É muito complicado Eu tenho que aprender Calma 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 Ele vai virar o que agora? Ixi Ai espada Perdi Perdi de novo Olha O O Leo Gamersonic Mandou um super chat aí Obrigado Leo Gamersonic Você não escreveu nada Mas tamo junto É nóis Bora continuar aqui Vou dar uma lida Bruno Cardoso Salve Davi Pai Velhote vai ganhar Obrigado Davi José Pedro Velhote vai ganhar Obrigado José Joga Rausão Salve Salve Rausão Tamo junto Eric 12310 Salve pra você também Obrigado a todo mundo Que tá gritando em mim Mas eu tô decepcionando vocês né Mas calma Que agora eu ganho Hoje eu ganho Quer dizer Eu acho que eu não ganho Porque eu ainda nem Fui no último estágio E ele Eu disse que é um floco de neve Eu não sei nem o que tem que fazer Tu sabe meu avó de o que tem que fazer Repeti Eu mandei mal nessa É um floco de neve gigante E o que tem que fazer Atacar ele né Aqui Ah não Essa carta não é rosa Cadê a carta rosa Ih Errou Aqui não Aqui não Aqui não Bora lá Bora lá Bora lá Ihuuu Aqui pra você Ah não Eu não vi o espinho Obrigado Ih Tô com HP 2 só Que pena Eu só vou ganhar Quando eu aprender A desviar daquela bola de neve Eu ainda não aprendi Eu tenho que pular um pouco mais alto Ah agora que eu lembro Nossa Eu lembrei que ela tem pulo duplo Eu não lembrava disso Agora vai facilitar a minha vida Eu esqueci do pulo duplo Ah Aí ele foi por cima Muito esperto né Não Ó Marshmallow Blocks Lembra de mim Lembro sim E amo o Copyhead Amo o Copyhead Obrigado Marshmallow Blocks Tamo juntos Caleb Rocha pedindo pra jogar o Raft Nossa faz tempo que eu não jogo o Raft Ó Irmãos Dezinhos Eu sabia que esse tiro é o melhor Esse que segue é o que eu mais gosto Acho mais fácil Talita Cristina Salve salve Hugwug Nossa O Hugwug tá aqui na live Oi Hugwug Tudo bem Tá pedindo pra eu jogar Pop Playtime Eu tenho medo desse jogo O Novot que tem que jogar o Pop Playtime 2 no canal dele Comentem assim Novot joga Pop Playtime capítulo 2 Porque ele não jogou Ele disse que ia jogar e não jogou até hoje Né não O Novot disse uma coisa e não fez Agora vai Lembrei que eu tenho um pulo duplo Aí eu consigo ganhar Ai Ah desviei Uhul Beleza Eu quero passar sem sofrer dano aqui Eita De novo Ih desviei Hahaha Não vai me ganhar tão cedo Eita Duas cartas e ainda desviei Ele tá dificultando demais Olha aí Ele vai soltar a baleia Não Perdeu Perdeu Ih começou Começou Bora lá O que que ele vai virar geladeira Não espada 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 Ok Bem aqui Agora virou geladeira Beleza Tranquilamente Tranquilo Tranquilamente Tranquilo O que que ele vai virar agora Nossa era um pulo duplo E o que que eu fiz aqui Tô atacando aqui Tô atacando aqui Tô atacando aqui Virou geladeira de novo Ok Tô indo bem Tô indo bem Tenho que conseguir chegar no floco de neve É pelo menos É o que eu quero fazer Aê Desviei Espada 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 Aqui Aê Desviei de novo Vira logo o floco de neve Por favor Ai Socorro Ih virou O floco de neve O que que eu tenho que fazer agora Subindo Subindo Eita Pra onde eu vou Eu tô indo aqui pro espaço Eita Parece aquele pokémon Tem um pokémon igualzinho Ixi Que isso Do nada um olho elétrico Um olho elétrico Como é que eu desvio desse olho elétrico Sendo que É um negócio todinho Não entendi Como é que faz Alguém sabe Me dêem dicas pra vencer Desse floco de neve gigante Quem souber Tá Isaac Clash 1 Oi Isaac Shorts LZ Games 2.0 Pedro Rocha Velhote Que parece uma batata O que Velhote Que parece uma batata Batata com mistura Com manga É uma pergunta O que que parece uma batata Misturada com manga Não sei Eu quero um Oi Tamiris Oi Tamiris Tudo bem Davi Beach Manda um salve Pra Maringá Manda um salve Salve Quem Vocês sabem do pokémon Que eu tô falando É um pokémon que ele é Esqueci o nome dele Ele parece um floco de neve gigante Eu esqueci o nome dele Mas é um pokémon Não é esse Não é esse aqui Mas é outro O Novoi tá falando Que tem um super chat Mas aqui não apareceu Pra mim Então fala aí Novoi Quem é Maria Playcraft Obrigado pelo super chat O que que tá escrito Velhote vai ganhar Obrigado Maria Muito obrigado Pelo seu super chat Muito obrigado Pela energia positiva E olha quem também tá aqui O Lapras Lapras Gamer Quanto tempo Quer dizer Quanto tempo não Quanto tempo Da live passada Porque a última live Que eu fiz Foi quinta-feira passada Olha o Gil Manoel Com a foto do Scooby-Doo Bora lá Agora eu aprendi Eu tenho que subir E desviar daquele olho elétrico Do floco de neve Só não sei como escapa Só não sei como escapa Eu vou tentar Eu vou tentar E eu vou tentar de novo Opa Aqui eu não caio mais Aqui eu não caio mais Nessa baleia Agora Isso aqui que eu acho difícil Desviei Agora cartas E depois ele vai soltar Outra baleia Que eu já sei Não Ele vai soltar espinho Depois baleia Quer ver Nossa Ih Acabou Agora vai Não posso perder HP nele Não posso perder HP aqui Opa Desviei Virou geladeira Ok Eu falei que eu ia ganhar Quando eu aprendesse a desviar Desse boneco de neve E até agora Eu não desviei Ai Quase Quase O que que tá acontecendo Sorte É sorte Ai 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 Eita Eita Olha eu aqui Ah não Perdi Mandei mal Olha aqui Luana Kelly Velhote meu filho de 6 anos Vê todos os seus vídeos Todos os dias Altas gargalhadas com você E no vote Manda um abraço Pro Miguel Ferreira Do Rio de Janeiro Obrigado Miguel Ferreira Do Rio de Janeiro Também um abraço Pra sua mãe Luana Kelly E o Léo Gamer Mandou mais um super chat Obrigado Léo Gamer Tamo juntos Maninhos João Antônio Gamer Boy Oi João Quanto tempo Kawan Tuber Velhote vai ganhar Velhote vai ganhar Você vai conseguir Velhote Sorte para o velhote Dá sorte pra ele gente Obrigado Kawan Tuber Tamo junto mano Que mais João Vitor Cheguei agora Seja bem vindo Deixa o like aí Quem chegou agora Deixa o like Olha o Isaac aqui Com a foto do Sonic Obrigado a todo mundo Que está me desejando sorte Porque eu tô quase lá galera Eu cheguei no floco Eu cheguei no floco de neve Ai seu mago Não adianta Aqui não Quer dizer Aqui não Opa Agora vai Pra geladeira Não cartas Mais cartas Eu tenho que guardar Meu especial Só não sei aonde Bora ver É agora pessoal É agora Agora eu ganho O que que ele vai virar Espada 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 Pronto Agora ele vai Opa Desviei Ah não Ele veio duas vezes por baixo Uma vez por cima E virou geladeira Aqui o negócio é complicado Quando eu penso que ele vai uma vez Pro lado Pra baixo Ele vai pra cima E eu já sofri dano Socorro O que que ele vai fazer agora Espada 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 Aqui Não Por que Estilo 2D Meu filho Pedro Miguel Adora você Manda um abraço pra ele Abraço Pedro Miguel Gatinho Game Salve Erika Viana Manda um abraço pro Davi Benjamim Gosto muito de assistir seus vídeos Estão assistindo Até alguns de 2018 Obrigado Por assistir vídeos antigos Quem já assistiu Vídeo antigo Do meu canal Comenta Eu já assisti vídeo antigo Bora ver Será que alguém já assistiu Algum vídeo antigo Do meu canal Quero saber aí Comentem nos comentários E bora Que agora eu vou ganhar Opa Ele vai soltar baleia aqui Não Cartas Cartas eu acho bem fácil Né Mas baleia Quando ele solta esses espinhos Eu acho Bem dificuldade E Tchau Desviei Desviei Uhul Simbora simbora É hora da vitória Oi Ah não Ó espinho Dá pra sair daí Eu tava ali no Meu lugar E você vem invadir meu lugar Aqui Não pode Aqui só cabe um Nossa Desviei das cartas Agora vai Eita É agora Esse aqui pra mim É o mais complicado Eu não consigo passar Galera É difícil demais Geladeira Geladeira ok Eu acho fácil Mas quando ele vira Aquela bola de neve É agora Tipo agora Eu não sei o que ele vai fazer Ixi espada Espada Aqui no meio Vai virar agora o que Não Esses morcegos Do nada Ai 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 Tô com HP 2 Isso é bom Não sei Bora Bora Ó agora O que ele vai fazer Desviei Desviei Ih Ih Eita espada Espada Aqui no meio Ok Geladeira Geladeira Ai Morcego Sai daí Morcego Ah não Que triste Olha isso Eu ia chegar no floco de neve De novo É a segunda chance Rianzinho E seu Rianzinho E seu mundinho Salve pra você Michele Café Manda um salve pro Matheus Meu filho Salve pro Matheus Arthur Tenório Me manda um salve Por favor Sou seu maior fã Abraço Arthur Tenório O que não vote? Aqui não apareceu Leia ai Ó O Leo Gamersonic Agora escreveu Pode falar ai Qual foi a mensagem Do Leo Gamersonic Obrigado Leo Gamersonic Escreve Ó O Leo Gamersonic Mandou um superchat Falando que me assistia Desde pequeno E que Eu vou conseguir Obrigado Tamo junto É nóis Aqui Maria Josilma Quem mais? Velhote amanhã Vai ter atualização Do Sonic Speed Simulator João Antônio Gamer Boy João Antônio Tu viu Que parece que vai ser o Shadow Será que é o Shadow Que vai chegar? Eu quero muito que o Shadow Chegue nesse jogo Eu não vejo a hora Se bem que eu gostei Do Do Metal Sonic 3.0 Vocês gostaram? Quem assistiu esse vídeo? Simbora Que agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir O meu nome não é Velhote Eita Eita Se bem que meu nome não é Velhote mesmo Meu nome é Pedro Henrique Mas meu nome é Velhote também Meu segundo nome Ok? Bora aqui Lá vai É agora Velhote Velhote Você vai conseguir E desviei Não adianta soltar a baleia aqui Que eu já tava desviando Vou te derrotar agora Pega a carta Peguei E já Nossa Consegui Sem sofrer dano Beleza Agora ele vai virar geladeira Já sei Não Espada 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 Aqui Pronto O que que é agora? Geladeira Geladeira Ok Tem que tomar muito cuidado Porque aqui Ele vai virar agora a bola de Nossa Eu perdi pro negócio Pro um fantasminha Não Fantasminha não é um morcego Socorro Eu tenho que ficar aqui atrás desses Morcegos aqui Que eles atacam Opa De novo atacado por um morcego Espadas Tô com HP1 Ah Perdi logo aí Toma Quero chegar no floco de neve Pelo menos pra ganhar Virou geladeira Eita Perdeu? Não Perdeu Ih o floco de neve Agora eu tenho que subir Eu só não sei como é que eu faço Pra escapar daquele olho elétrico Ai 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 Cadê o olho elétrico? Olha aí O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço agora? Um balde Do nada um balde Um balde Outro balde Nossa Ai Uhul Tá mandando bem O olho Como é que eu faço? Ah o olho elétrico Às vezes Nossa Eu entendi Olha aí Tô quase Tô quase pessoal Já descobri O olho elétrico Ele não solta raio toda hora Então tem que ficar De um lado pro outro De um lado pro outro Não achei tão difícil né Quer dizer Eu não achei tão difícil Mas Negócio na prática é outro O Carlos Lopes Mandou aqui Um super chat Se você agachar E der um dash Ao mesmo tempo Você fica imortal Com um rolamento Como? Peraí Se você agachar E der um dash Você fica imortal Eu não entendi Alguém entendeu? Ah tá Agachar e der um dash Ah tá Entendi Beleza Carlos Lopes Obrigado aí Pelo super chat E tem outro aqui Deixa eu ler logo Bruno Herreiro Correia Velhote Manda salve Arthur Henrique De Guarulhos Arthur Henrique De Guarulhos Salve pra você E pro Bruno Tamo juntos manos Davi 90 XP Você consegue Obrigado Davi Orionzinho Vou sair porque Não gosto muito desse jogo Velhote Sou muito seu fã Obrigado Orionzinho Tamo junto Fique a vontade Agora Quem mais? Arthur Mora Arthur Mora Bruno Cardoze Velhote Manda salve pros primos Salve pros primos Agora bora Simbora Eu vou tentar fazer Mil pessoas na live Obrigado Todo mundo deixando o like Agora eu vou tentar fazer o dash Como é que é? Assim que é o dash? Pra baixo e dash? Eu desvio? Deixa eu ver Eu fico invencível? É mesmo Olha Eu consigo Passar do Quer dizer Eu consigo passar dos negócios Então Naquela hora que ele pula É só fazer isso Não é não? Não precisa pular Ou precisa? Eu já não sei Ai 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 Peguei Opa Beleza 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 pura Eita Era pra usar o dash Especial Não é não? Simbora Agora o que é que eu faço? Espinhos Errou Vai soltar baleia Não Cartas Cartas Essa carta eu não quero Ih, já vai perder? Não Vai soltar baleia agora Sabia Desviei Aqui não Mago Aqui não Meu amigo Que agora você vai perder E eu vou tentar Usar o dash Na hora que ele vier Mas eu não sei se eu vou conseguir Ai 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 A geladeira Ok Desvia aqui Desvia aqui Agora ela vai Dash Não O que que eu fiz? Era espada Eu me atrapalhei no dash Opa, o dash Deu certo Dash Deu errado Deu tudo errado aqui Eu não sei Ai 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 Eu sei que É assim Na prática é boa Que triste Eu não sei usar o dash Pedro Rocha Quero salve Salve Pedro Rocha Anderson Pelufa Velhote vai ganhar Obrigado Anderson Funkeiro 2.0 Grava comigo Num dia que eu tiver no Roblox Aí Você pode entrar pra jogar comigo Tá? Luiz Augusto Ferreira de Azevedo Faz a continuação da série Hot Wheels Unleashed Ah, sério? Ele falou que tem uma estátua Dourada de Sonic Tem? Sonic no Hot Wheels Unleashed? Não sabia Vai ser legal Imagine se tivesse carros do Sonic Seria top Que mais? Maria Jucineide Com a foto do Shadow Salve Thaís Oi Edivan Campos Manda salve Salve Tamo juntos É nóis Manda um salve pra minha irmã Beatriz Irmãos desenhistas Irmãos desenhistas Sempre É o primeiro aqui Que aparece na minha live Toda vez Então Beleza Você Tá atento A chegar primeiro na live Né? Então Um abraço pra Beatriz Irmão Quer dizer Irmã do irmão desenhista Né isso? Falei certo? Ou falei errado? Ok Agora bora Opa Ele vai soltar a baleia A qualquer momento Errou Ah Por que que eu fui pra cá? Não era pra ter ido pra cá Não era pra ter ido pra ali Agora vai Simbora 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 Nossa galera Eu tô demorando nesse chefão aqui Da outra vez foi desse jeito Foi né? O que que ele vai fazer? Eita Eita Espada Ok Agora Aqui O que ele vai fazer? Virar a geladeira Eu solto logo aqui um especial Cuidado 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 Beleza Desvio Ó Um monte de morcego do nada Aí ele vai fazer o que? Espada Espada Ok Desviei Não Ele é muito rápido Ele é muito rápido O que é isso? Ele Vira duas vezes bola de neve É muita informação Quer ir logo pro Pro Floco de neve Vai Aê Ih com HP2 Isso quer dizer alguma coisa? Não Eita Se eu cair eu perco? Bora ver Opa Olha o olho Olha o olho Ah não Eu falei que era fácil Mas tô perdendo Se eu tivesse especial aqui Pra soltar nele Que isso? Do nada um fantasma ali? Eita Que é isso agora? Tá aparecendo toda hora uma coisa nova aqui? De novo Umas mãos Balde Peguei Olha o balde Errou o balde Errou o balde Errou a lua Errou a lua meu amigo O que que é agora? Perde logo isso aí Perde logo isso aí Por favor Não Olha isso Olha isso galera Olha o que aconteceu aqui Quase Se eu tivesse mais um HPzinho Eu teria conseguido Sofia Miyuki Vai velhote Obrigado Mas não foi dessa vez Valéria Kimberly Velhote Sou o Nuninho Você ganha Obrigado Nuninho Tamo Juntos Dani Gomes Oi velhote Sou Ivan Abraço pro Ivan Frases para tudo Velhote Se você acaba Com todos os bosses Tem mais uma dica Está na padaria? Como assim? O que que tem na padaria? Vina Jesus Enzo Nery Quero um salve Salve Enzo Nery Edson Salve Miguel Arcanjo Manda um salve 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 pra vocês Simbora pessoal Vocês viram Olha isso Por muito pouco Se eu tivesse Desviado do olho elétrico Eu teria ganhado Por muito pouco Cintia Caldas Você vai ganhar Agora eu ganho Agora eu já sei Como funciona Quer dizer Não adianta nada saber O negócio é sorte Ou habilidade Coisas que eu não estou tendo No momento Mas agora eu vou ter sorte E habilidade Olha assim É assim que funciona Opa opa Desvia aqui Aqui calma aí Calma aí Que eu vou conseguir agora Aqui Rapidão Deixa eu ver o negócio aqui galera Olha Ah Léo Game Apareceu agora Você consegue Obrigado Bora Desvia Desvia Tantararam E Eu vou passar Do mago Com o HP completo Passei Agora vai Eu vou guardar O especial lá pro outro Será que eu guardo? O que que vocês acham? Espada Ok Agora ele vai Desviei Geladeira Geladeira tranquilo Tranquilo Ixi Agora ele vai virar negócio Agora O que que é? Espada 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 Desviei Nossa Não Não Eu não posso perder mais HP Bora Bora Acaba logo isso aqui Se eu ficar com HP todo Aqui eu ganho Eita Vai virar de novo O negócio O que que é? Espada 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 Sai daqui Sai daqui Morcego Era pra eu usar um dash No morcego rosa Eu nunca uso Eu sempre esqueço Aê Vou soltar logo um especial nele Bora Corre 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 Agora deixa ele só ali pro lado E toma isso meu amigo Ah Ah não Vixe Não acredito Olha o olho O olho Nossa Ah não Eu devia ter ido pro outro lado lá Não deu Que triste Tô triste agora Samanto Choa Um abraço pro Miguel Moura de Fortaleza Oi Miguel Moura Salve aí Quem tá chegando agora Deixa o like galera por favor E bora continuar Que agora eu ganho Nossa Eu já devo tá quantos mil anos aqui nesse chefão? Três horas? Só que não Umas meia hora Será? Esqueci umas meia hora Aqui Calma aí Calma aí Que agora o negócio vai funcionar Quer ver? Espinhos Aí ele já solta baleio Já sei Quer ver? Errou Ó Tô desviando tranquilamente Tranquilo Olha isso Tô derrotando ele tão fácil dessa vez Negócio é aqui Que eu não posso perder HP Aqueles Eu tenho que soltar dash Nos fantasminhas Espada Fantasminhas não Desviei Desviei Opa Perfeito Eu fui perfeito agora Tô orgulhoso de mim mesmo Olha isso Eita Agora os fantasminhas vêm Nossa Não era pra eu cair ali Nossa Também não era pra eu cair ali Eu caí nos mais fáceis Peraí 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 Desvia O que aconteceu agora? Desvia 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 Ah não Que triste Fiquei triste agora Kleber Ferreira Mandou um superchat Manda um salve pra Lucas Samuel e Davi Emanuel Salve aí Lucas Samuel, Davi Emanuel, Kleber Valeu aí pelo superchat Tamo juntos Marinalva Manda um oi pro meu Irmão Davi Canal do Bento Joga Little Big Snake Como é esse jogo? Eu não conheço Sávio Ribeiro Você é meu youtuber preferido Obrigado Sávio Tamo junto mano Olha o Pedro Cake Oi velhote Lembra de mim? Sim, lembro Pedro Rocha Oi Pedro Vini X Games Manda salve Salve pra você Vini Ah Quem mais aqui? Calma aí galera Anderson Pires Velhote Melhor Obrigado Obrigado Anderson Ercília Velhote Manda salve Meu nome é Eduardo Luiz Estou na conta da minha mãe Obrigado Eduardo Luiz Tamo junto Obrigado Ah Natan Galé O vilão final na padaria Ah tá Ainda tem um vilão final na padaria Nossa Eu não consigo passar nem desse Imagina do vilão final da padaria O que que ele é? É um pão? O vilão final é um pão? O que que é o vilão final? É um padeiro? Aqui Opa Calma aí Já perdi Não Não quero perder dano aqui Não posso perder dano aqui Aqui é muito fácil Eu tava tão bom Mas não adianta nada É Eu não perco dano aqui Mas quando chega naquele da geladeira Eu perco tudo que eu guardei Né? Não pode ser assim Agora vai Agora vai Eu não posso gastar também especial No Na geladeira né? Vai soltar a baleia Desviei Uhul Depois que ele solta a segunda baleia Acho que fica fácil Né? Não Obrigado Ah não Perdi um dano ali Não era pra perder Cadê? 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 Simbora 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 Tranquilamente Tranquilo E teve a terceira baleia Na minha conta eram duas Mas do nada apareceu É Mais uma Agora vai Aqueles morcegos Começou diferente Atrapalhou todos os meus planos Em geladeira Não sabia que geladeira pensava Olha isso Esses morcegos Morcegos saindo aí Morcegos Ah Me atrapalhou Que triste Fiquei triste agora galera Temos aqui 1104 pessoas na live Valeu aí todo mundo que tá Chegando Simbora Que agora É hora De ganhar Caian Souza Velhote Sou muito fã Pode mandar um salve pra mim Eu tô na conta do meu pai Meu nome é Caio Ah tá Abraço pro Caio Mundo P Game Salve velhote Fran Rabelo Salve Beatriz Correia Faz uma série de Spider-Man Do Playstation 4 Nossa Sabia que eu não sei gravar Jogo de videogame Eu não tenho Placa de captura Pra gravar jogo de videogame Todos os jogos que eu gravo Ou são de computador Ou de Celular Mas eu acho que provavelmente Deve ter esse jogo de computador Não tem não? Spider-Man Deve ter A maioria dos jogos de Playstation 4 tem no computador Opa opa Agora vai Desvia aqui Pega uma carta ali Depois pula pra cá E ele vai jogar espinhos Depois a baleia E eu já sei Que eu faço aqui Uhul Tchau Olha aí Não vou ser atacado Mas a geladeira Vai me atrapalhar Já sei disso O capítulo Já está repetido Nossa Eu esqueço Toda vez que ele faz isso Ele vem por cima Eu tenho que Olhar direitinho Ó Lá vem agora Vai virar de novo o negócio Quer ver o que vai vir agora? Eita O que eu fiz aqui? Olha o que eu fiz Soltei errado O que eu fiz? Perdi um HP aqui? Eu gastei sem querer Pera aí Opa Beleza Obrigado hein Por ter feito isso Bora, bora, bora Nossa Era pra eu ter pego o dash Perdeu 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 E eu com HP 3 Isso quer dizer alguma coisa? Não Porque eu vou perder tudo de novo O que ele vai fazer agora? O balde Os baldes Os baldes malucos Que explodem do nada Opa Tô indo bem Olha o olho Olha o olho Desviei Eita Desviei do olho Não perdi dano ainda Que bom Que isso Pega isso aí Meu amigo Você vai perder agora Se você não perder agora Eu não sei o que que é Podem me chamar de ruim Se eu perder agora Viu? Nossa Eu tô muito bom Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar Ganhei Ganhei Eu quero aí uma chuva de parabéns Todo mundo comentando Parabéns E o João Dinossauro falou Já sei o velhote vai perder Ih, não foi dessa vez Hein? É, mas se bem que eu tava perdendo tanto Que já era pra vocês pensarem que eu ia perder, né? Ju Esqueviel Obrigado pelo superchat Manda salve para José Bernardo e Maria Amélia Salve José Bernardo e Maria Amélia Obrigado Ju pelo superchat Agora o velhote vai ganhar Ganhei O Edna Silva Velhote Manda um abraço pro Enzo Nathanael Salve Uhul Galera, agora foi Simbora Quanto que eu tirei na nota? Eu nem vi Alguma coisa, né? B ou A E Peguei Ah, tá Isso aqui são A menos Oba Ganhei a menos Eba E agora Eita Eita Agora o negócio aqui vai ser complicado Do avião Bora lá Normal Simbora pro segundo chefão Mal saí de um chefão Não tenho nem tempo de comemorar Que agora já vai pra outro É assim O que que vai mudar aqui? Eu lembro que tinha o quê? Ele vai soltar aqui abaixo Eu lembro disso Agora desvia aqui Não mudou nada Desvia das bolas de tênis Ok Agora ele vai soltar Ossos, né? Pego aqui o dash Ih Tô caindo das bolas Pego o dash Eu ia pegar o dash ali Ah, até agora tá tranquilo, hein? Muito fácil Olha eu falando, galera Muito fácil, né? E do nada vão ter aqueles hidrantes Do nada Que vão aparecendo E eu tô aqui Ele vai soltar agora o quê? Osso É pra pegar o dash É o dash Pronto Já solta o especial Porque eu vou perder mesmo Ih Já passei pra segunda etapa Uhul Que isso? Não tinha no fácil não O que que eu faço agora? Um monte de letra Dash Solta o especial em vocês aí Uhul Nossa Eu tô indo bem, ó Eu tô indo muito bem Beleza Tô indo bem, galera Eu passei Só falta esse aqui Uma abelha Sei lá o que é isso E agora? O que é que acontece? Terceira etapa Terceira etapa Bora Ah Eu lembro disso Desvia aqui Nossa Já passou Se eu ganho de primeira? Beleza Tô indo bem Que isso? Do nada Ixi Peraí Como é que Como é que mexe de lado? Nossa De primeira eu já fui lá Pra última etapa Pra última etapa A fase ficou de lado Como assim? Não tinha isso no outro jogo não Beatriz Correia Depois pode testar cópias ruins no celular Cópias ruins? Como assim? De jogos diferentes? Rafa Jogos de Celular Manda salve Oi Rafa Tudo bem? Jéssica Barbosa Parabéns Obrigado Ramon Luiz Gamers Chegue God Ramon Abraço Ramon Brincando com o Henrique Você vai ganhar Obrigado Caetano Salve velhote Usa o tiro que segue o verde Tá hein? Manda salve pro meu irmão João Vitor Ele é muito seu fã Abraço João Vitor Caetano Predro Olha aqui O nome dele Predro Henrique É meu nome também Ele tá com a foto do Goku Super Saiyajin Super Saiyajin quanto? Cinco? Ou quatro? Não sei Então bora Aquela parte que a fase Fica de cabeça pra baixo Assim meio de lado É difícil hein? Vou pegar Eita Era pra pegar o dash Não peguei Agora Eu desvio bem aqui Ó Abaixa Ok Tranquilamente Tô pegando o jeito Galera da fase Tô pegando o jeito Ó Eu vou ganhar Achei esse mais fácil Que o outro lá Bora lá Só tô atacando ele ali Tranquilamente Ele vai soltar agora o que? Os ossos Desvio Eita Não vi nada Travou Perdi um Um life Ó Já vai virar o que? Agora é gato Desviei Soltou as bolas de tempo Ih Já? Já meu amigo Foi tão rápido assim? Agora aquele monte de letra Um monte de letra Cadê as letras? Desviei de uma letra Desviei de outra letra Desviei de outra letra Desviei de outra letra Ah Tá fácil Aqui ó Isso aqui é muito fácil Uhul Tá muito fácil esse jogo Pega mais um dash Ai Ganhei Beleza Agora de novo O raio elétrico O raio elétrico Vem pra cá Nossa Cai no raio elétrico Aqui Pula Ali era pra usar o dash Né? Eita Aqui que é difícil Deixa eu soltar isso aqui Sei lá como é que é Pra onde que eu tenho que ir aqui? Não sei Nossa É difícil jogar com isso aqui Nossa Essa parte é complicada Mas ó Fui melhor Fui melhor Vocês acham que eu tô indo bem Nesse chefão? Comenta assim Velhote tá indo bem Ou não Games a mil Falou que é fácil Sofia mil Que você consegue Obrigado Inácio de Queiroz Parabéns Obrigado Débora Neves Manda um salve pro Vicente Rodrigues Meu filho Ele ama vocês Abraço Vicente Rodrigues Filho da Débora Abel Você não me responde não Oi Abel Salve pra você Caleb Rocha Velhote Se você não atacar os cachorros Vai aparecer outros cachorros Na última fase Ah é? Não sabia dessa Então pera aí Que agora Bora lá Mais uma chance Dessa vez eu vou ganhar Vou guardar especial aqui Nossa Não Quero repetir aqui Comecei mal Comecei mal Já sei que eu comecei mal Então vai terminar mal Pera aí Pera aí Pera aí O osso Desvia do osso Daqui Pega Peguei o dash Ok Agora Abaixa aqui Nossa Era pra baixar Pronto Tô com o HP3 Agora O osso de novo Pego Ah não Não era dash Eu tô confuso Olha isso Quando eu acho que não pode piorar Piora Como assim? Eu perdi Eu não tinha perdido ainda Nesse daqui Eu perdi Olha isso galera Agora vai Concentração a mil O que que é? Osso Dash Pega o dash Ok É bom quando o dash É de baixo Quando o osso rosa Agora abaixa aqui Desvia Ok Tranquilo Até agora Desvia da bola de tênis Certo Mais uma bola de tênis Agora vai ser o osso de novo Jogou um osso aqui Pula Aí vai voltar Beleza Não perdi nenhum HP Certo Agora abaixa Beleza Olha lá Uhul Tô intacto aqui galera Vencendo Tchau cachorro Pode perder já cachorro Vai Nossa Pera aí Pera aí Aê Essa parte aqui eu achei fácil Das abelhas Sei lá Não Isso aqui são cachorros voadores Não são abelhas não Tudo eu acho que são abelhas Aqui nem Opa Eu nunca tinha perdido HP aqui Deixa eu pegar um dash Nossa Que que eu fiz Hum A chance que eu tenho Boa pra ganhar Eu perco É por isso que eu vou guardar Especial lá Pra soltar naquele lá Uhul Uhul Perde logo aí Vai Perdeu Pronto Agora a hora do raio Nossa Que triste Será que eu posso soltar raio aqui Tipo Ah não pode pegar o coisa aqui não Pensei que podia no raio rosa Jéssica Santos Manda um salve pro meu filho Benjamim King Ítalo Zero Oi Velhote Quero salve Nuninho Salve Nuninho Uhul Uhul Dani Gomes Oi Velhote Sou Ivan Morador de Anápolis Salve Ivan De Anápolis Arthur Souza Dá um salve Pra mim Davi Oi Davi Tudo bem Bora lá pessoal Luiz Felipe Manda salve Salve Bora simbora Que agora eu ganho Agora é hora Da vitória Abaixa aqui Ok Essa parte eu não posso perder dano Não posso Não posso Não posso Negócio que aquela última parte eu achei tão difícil quando muda de direção Porque eu vou pra cima e vai pra baixo Não entendi direito Ok Beleza Tranquilamente tranquilo Simbora 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 Ok Olha lá Dash Uhul Pronto 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 Aí Agora Vai perder Não não vai perder não Abaixa aqui Beleza Vai perder vai perder agora Perde por favor Perdeu Aqui eu não posso perder nenhum HP galera Primeiro porque eu já tô com o HP 3 As letras vem da onde Vem uma letra ali Depois vem uma letra aqui Depois vem uma letra aqui E eu pulo aqui Tranquilamente A dança do Cuphead Eu pego isso aqui Beleza Peguei Agora eu já tô com o especial pronto pra atacar O próximo chefão que vai vir Depois Eita Eita Nossa Nossa Quase que eu perdi de novo Perdeu Uhul Vamos lá Calma Concentração pro raio Desveio do raio Desveio do raio Não Não desveio não Uhul Desveio do raio Cadê Eita É agora Solta lá Nossa eu fiz errado Será que tá dando certo Por que que eu coloco pra cima e não vai Ah tá Eita Que é isso Socorro Tô desviando Tô desviando Opa Beleza Tô tranquilo aqui Nossa É porque aqui O negócio não presta O controle é ruim Quase Por muito pouco Será que eu posso jogar nessa hora no teclado Funciona no teclado Ah beleza Eu posso jogar no teclado Deixa eu ver se é melhor Eu nem sei Como é que ataca no teclado Nem eu sei É porque Ah tá Entendi Eu posso jogar na seta também Ó desculpa Eu usando desculpa pra não ganhar Vou jogar agora na seta Porque eu tô jogando na alavanca Eu acho que é melhor Bora ver Se vai mudar alguma coisa Opa Beleza Desviei Abaixa Ok Tô jogando agora nas setas galera Bora ver se isso vai me dar sorte Ou não Tantarã Pula aqui Ah dash Dash Pega o dash Peguei o dash Abaixa Ok O que ele vai fazer Abaixa aqui Ok Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Uhul O que vai acontecer Bolas de tênis Desvia aqui Ixi Dash Peguei o dash Ok Pronto Pode perder Tchau Pode ir embora amigo Vai pra lá Que agora eu vou derrotar os cachorros abelhas voadores Toda hora eu tô falando que isso aqui é uma coisa Ok Ok E eu tô falando enquanto eu tô gravando Bora pessoal Muita concentração Torçam por mim Velhote vai conseguir Nossa eu desviei Eu não tinha visto aquela letra Nossa eu vou conseguir Por que eu não tô atacando eles Eles não tão perdendo por que Que isso Do nada apareceu um cachorro Não tinha isso não Perdeu Ah já é outro Já mudou Que isso Não tinha isso não Do nada agora apareceu essa parte O que eles vão fazer Ah isso que vocês falaram Que era pra derrotar o chefão Eita Perde logo Vai Ó abacaxi Uhul Nossa eu perdi dano Não acredito Por que eu não tô ganhando aqui Qual foi o erro que eu fiz Eu não derrotei o chefão Bora Perde logo aí meu filho Uhul É o último É o último Só falta esse É esse Não entendi essa parte Agora que veio Essa parte não teve até agora Opa opa Só falta um ali É porque o tiro não tá seguindo Tem dois Por que que eles não tão perdendo Perde logo Eu tô com HP3 aqui ainda bem Uai O que que tem que fazer Será que eu solto especial neles Que ele não perde nunca Olha o tanto de cachorro que tem aqui Ah vai logo especial em vocês aí Perde logo aí Percam E eu perdi dano Nossa Uai Galera Por que que não acaba aqui Socorro Eu não entendi essa Por que que isso tá acontecendo Uai Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Não entendi essa E cadê a parte que mudou de cabeça Eu fui no modo fácil Ou no modo normal Eu não entendi essa galera Eu ganhei E não passei por aquela outra parte Aê Eu mereço parabéns Eu não entendi Eu pensei que eu tava na outra etapa E eu ganhei Que complicação Fiquei feliz agora João Neto Fala comigo velhote Por favor Oi João Neto Tudo bem Salve Gustavo de Cotia São Paulo Salve Gustavo Agora Eu vou aqui Tem uma escada né Essa escada aqui Que ainda não fui Eu vou lá Eu acho que você foi no normal Foi É porque eu ganhei O ingrediente Agora Eu vou aqui O salto do rei Bora lá Ixi Mais um campeonato do rei A fase secreta É a fase secreta Eu não entendi Por que foi pra aquela outra parte Esse aqui é o que? Que isso? O que eu tenho que fazer? Ah tá Pega aqui né Tem que só pegar As As cabeças e Ah joga nele Tipo bomba Uhul Toma essa Ih Apareceu uma coisa ali embaixo Ah tá Tem uns raios Umas faíscas Toma Ai Eita Ai Calma que eu tô me acostumando ainda Porque esses aqui Que não podem atirar Fica difícil Ó Pega essa Acerta nele Cabeça de bomba Bora cabeça de bomba Não Aê Aê Bora Ah tá Tem que levar a cabeça Até onde ele Entendi Ah tá Agora faz sentido Eu tenho que ficar empurrando assim Empurra pra cá Tipo jogando vôlei Eu tô jogando vôlei Com cabeças Assim ó Uhul Toma essa Entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Esse jogo Esse jogo Quando a gente entende A gente não entende Né Pega essa Quase que eu perdi De novo Foi mais uma explosão E perdi Salve pro meu filho Dudu De São Bernardo Do Campo São Paulo Salve Dudu Slime Salve Lana Estilo Salve pra você também Viviane Lima Oi velhote Manda salve pra mim Salve Bora lá pessoal Que essa aqui Eu não achei tão complicado assim Na verdade Mais ou menos Então Aí eu já entendi Assim ó Eu faço isso Empurro aqui Explodiu Aí ele vai soltar Faís Que eu faço isso Aí empurra aqui E Mais uma Beleza Já foi Mais uma faísca Empurra pra lá Vai explodir Ok Aqui mais uma cabeça Mais uma Eita Aquela ali foi pro chão Não foi pro chão Aqui Tem que jogar vôlei Com um milhão de bolas Eita Empurra pra lá Tá aí Toma essa Cabeçada Cabeçada de balão Ih Não deu certo Ai Bora bora Cabeçada de balão Cabeçada Não deu certo Não Eu vou perder Tá difícil aqui Que isso Cabeçada de balão Aê Empurrei Empurrei de novo Ih Foi Bora mais uma Mais uma Essa aqui Toma essa Nossa Essa é difícil Murilo Messi Oi Murilo Messi Meu nome é Davi Lucas Dá salve Salve Davi Lucas Na conta da Nadiane Talita Cristina Parabéns Obrigado Lia Raquel Oi velhote Manda um salve pro meu irmão Ícaro Levi Ele não perde um vídeo seu Ele ama muita família Velhote Obrigado Ícaro Levi Tamo juntos Célia Regina Boa noite Por que você não responde meu filho? É porque São muitas mensagens Eu não consigo ler todas Aí ainda tenho que me concentrar Aqui no No Cuphead Aí complica né Mas eu tô fazendo o possível Me desculpem se eu não consegui Responder alguma mensagem Mas eu tô tentando galera Lá vai Opa Bora aqui Mais uma cabeçada Ok Agora vamos lá Vamos lá Beleza Mais um Aê Três E agora que fica complicado Ó Aqui Calma aí Calma aí Que Perfeito Será que vai ter ele? Vai ter ele? Não perdi nenhum dano até agora Ok Tem que saber a hora certa De atacar Ele tá jogando pra lá Beleza Aê Opa Vou ganhar Vou ganhar Será que eu vou ganhar agora? Nossa pessoal Eu vou ganhar Vocês acham que eu vou ganhar? Comenta aí Velhote vai ganhar Aqui Foi Ih Foi pro lado errado Foi pro lado errado Aqui Pronto Agora foi pro lado certo E Uhul Mais uma Eita Agora o negócio começou A ficar maluco Ele joga Umas cabeças aqui Nossa eu não vi Pronto Toma essa Mais uma Toma essa Aê Tô indo bem Tô indo bem Ainda não perdi Perdi nenhum HP Que sorte Não sei como isso tá acontecendo Toma Aí Consegui Parabéns pra mim Mais um Uhul Parabéns pessoal Speed Velhote vai ganhar Obrigado Ana Rafaela Manda oi pro Natan e Bernardo Oi pro Natan e Bernardo Samuel de Vale Freitas Velhote consegue Obrigado Samuel João Pedro Velhote vai ganhar Obrigado Ganhei galera Consegui E agora Bora lá Eita É outro Tem outro Tem outro ainda Como assim meu amigo Eu acabei de ganhar Você já quer que eu vá pra outro Mal tive A vontade de ganhar aqui Bora ver o que que é agora Vixi O que é isso O que que eu tenho que fazer A rainha É a rainha agora O que que é isso Vixi Primeiro eu tenho que aprender Aqui Ah tá Entendi Tem uns canhões Que tem um negocinho rosa Aí eu tenho que lançar Pra atacar ela Ok E essa parte aqui Eu pego o dash Ok Entendi Tô entendendo Tô entendendo aos poucos Aqui é assim galera Mal sai de um Já vai pra outro E o negócio que os canhões Eles tem que mirar certinho nela né Entendi ó Hum Cheguei na metade do jogo E quase não consegui Ah José Roberto Oliveira Júnior Oi Velhote meu filho É muito seu fã Assiste todos os seus vídeos Manda um abraço pra ele Kawan aqui Do Iranduba Amazonas É isso Iranduba Salve pra você Maleja Manda salve Salve Cassiano Imperatore Velhote manda um salve pro Pedro Imperatore de Porto Alegre Salve Pedro Sempec Sempec É assim que seu nome fala Sempec Abraço pra você Murilo Geó Salve Salve Bora lá pessoal Murilo Felipe Manda salve pra Franca Salve pra Franca Franca São Paulo Simbora Agora Eu entendi Tem que ativar o canhão Aqui ó Pronto Errei Aqui Ah não Aqui tem que pegar o deixo Pega aqui Acertei Boa Acertei uma Pega aqui Depois acerta aqui de novo Acertei Desvia dessas Pedras preciosas São pedras preciosas Nossa Olha o tanto Tem um milhão Tem que saber Na hora certa De usar o canhão né Tipo ele tá mirando pra ela agora Não foi Nossa ainda tem isso né De mirar Desviei Agora Pega Joguei pro lado errado Eita 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 Que Não é agora É agora Pera aí Não tem que ir pro lado certo Agora Pronto Acertei E perdi o HP Não Perdi não Bora 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 pessoal Tô indo bem Tô indo bem Torçam por mim Velhote vai ganhar Eu ganhei mais do que eu pensei que eu ia ganhar Viu Nossa Perdi um HP Tô com o HP 1 Perdi Pedro Rocha Oi Teologicamente Manda um abraço pro Euclides Miguel Oi Euclides Miguel Salve Por que você parou de fazer live? Como assim? Eu parei de fazer live? Eu tô fazendo live Nicolas lives Eu quero ver todos os vídeos Você é legal Obrigado Nicolas Tamo junto Rosângela Soares Manda um salve pra mim Pro meu irmão Levi Salve Rosângela E Levi Bora pessoal Speed Tá perguntando Cadê o Novote Tá falando aqui no meu ouvido O Novote Diz que nas lives Ele é produção Ele não quer participar Não galera Comenta aí Velhote Quer dizer Velhote não Novote Apareça agora Apareça agora Ninguém quer ver você de produção Quer ver você Atuando nos jogos Eita Não É muito rápido isso Eu não consigo me concentrar São pedras preciosas São canhões Malucos Tipo agora Vai Boa acertei Nossa de novo HP1 Bora Boa 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 Perdi Perdi Leandro Leandro Povoas Um salve pro Enzo Kawan Oi Enzo Kawan Davi Davis Davi Você não sabe mais Slime Rancher 2 Não lançou ainda não Eu vou fazer uma série de Slime Rancher 2 Mas vai lançar Sabe Quando que vai lançar Slime Rancher 2? Vai ser de setembro Para Dezembro Entre esses meses Então eu quero muito gravar A série de Slime Rancher 2 Inclusive Eu vou vencer agora Opa Ali tem um canhão Aí vai vir agora isso Boa Agora eu faço aqui Vira pra cá Joga Nossa O canhão não acerta nunca Ela Ela é muito rápida Agora Muita calma Joguei pro lado errado Boa Tô aprendendo Não perdi nenhum HP ainda Bora lá Acertei 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 Que lado Boa Agora Acerta Acertei de novo Beleza Tô indo bem galera Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Agora peraí Peraí Acertei de novo Não Não acertei de novo não Boa Tem que virar pra cá Acertei Não errei Errei Esse canhão fica toda hora Mudando de direção Aí complica o negócio Aí complica o jogo Agora vai Acerta ela Não acertei Não acredito Agora vai Pronto Acertei Beleza Beleza O que vai ser agora Beleza Tô indo muito bem galera Tô indo muito bem Será que agora eu ganho Comenta aí Velhote vai ganhar Vocês me dão sorte Obrigado a todo mundo Que tá acreditando em mim Que eu vou ganhar Acertei de novo Uhul Eu não perdi nenhum HP ainda Que sorte Sei nem como isso acontece comigo Que eu sou todo atrapalhado Só porque eu falei Que eu perdi agora dois de uma vez Que triste Não Não é possível que eu perdi Não é possível Ah não Tava tão bem Toma Ih Perdi agora HP 1 Toma aí Rainha Agora eu não posso Eita Um monte de pedra preciosa Beleza Agora é o último né Bora 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 Eita Ela tá ficando tonta Será que é agora que ela perde Será que é agora pessoal Eita 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 Tem que desviar daquele negócio lá Quando aparecer Olha o tanto de coisa Socorro Beleza Agora Toma essa Aê Consegui Parabéns galera Eu quero parabéns aí Muitos parabéns Nem eu acreditei Que eu consegui Ufa Esse foi difícil Agora não vai me dizer Que tem mais um desafio Poxa Poxa Você não me deixa Em paz Nunca Ganhei Ganhei Acabou Agora eu vou lá Na padaria Já que o pessoal Disse que tem Coisa na padaria Pra pegar Então vou lá Será que eu já juntei tudo O que eu posso comprar Na loja Janis Castro Ramos Garcia Velhote Manda um abraço Para o meu filho Luiz Henrique De Diadema Opa Consegui galera Bora lá Agora eu vou no shopping Ver o que eu posso comprar O que é isso aqui Relíquia quebrada Descarga Alguém sabe qual o bom daqui Me digam aí Qual é o tiro bom Pra eu comprar Eu tenho oito moedas Dá pra comprar dois Davi Gabriel De Lima Rodrigues Manda um salve Pra É David David Salve pra você David Agora eu vou lá Na padaria Ver o que que tem De surpresa pra mim Será que tá faltando Mais algum Bora ver Bora ver Bora ver O que que tem aqui Ih galera Tem alguma coisa estranha Entrei num lugar Que estranho Cadê Eita Tem um padeiro ali É o padeiro Ele vai tentar Me derrotar aqui Galera Socorro Ah Olha ali o cuphead Ah eu vou deixar Esse último Pro Pra outro episódio Né Porque esse Esse chefe Já tá demais Eu já lutei demais Eu não tô afim De batalhar hoje Ó Se vocês quiserem Que eu grave Um Vídeo com Esse chefão Comenta aí Que eu venho Na próxima live Tá Consegui ganhar Muitos chefões Hoje E eu espero Que vocês tenham Gostado da live Não se esqueça Do like Se inscreva no canal Ativa o sininho Um abraço pessoal Obrigado a todo mundo Que acompanhou Toda essa trajetória Aí Que foi difícil Obrigadão Um abraço E tchau